Hoje, como vocês viram ali, live tensa, né? Live spooky demais. A gente vai jogar jogos muito ruins que eu achei na minha Steam. É isso aí. Nomes dos jogos. Amok, Twists, Asylum Escapades, Until the Last. Não se confundam com qualquer outro jogo que tenha essas três palavras. E por último, Tomato Way. Como, obviamente, todo mundo preferiu o Tomato Way, a gente vai jogar ele primeiro. Eu não faço a menor ideia de nada desse jogo aqui, o que inclusive me deixa com medo. Não me disse que o jogo crashou. Bro, por que o jogo chinês é sempre tão cagado, cara? Já tô vendo que o mouse tem delay, ou seja, já sabemos que o jogo vai ser muito pica. Bom, vamos dar um new game. Níveis de dificuldade, fácil, norma, difícil. Agora vem um problema, que eu não faço ideia se em português de Portugal é norma, que se chama normal. Níveis de dificuldade, norma, sim ou nem? Sim ou nem? Ó. Cinematic. Ok. Suponho que esse tomate fumando... Meu Deus, cara. Esse caracol parece um cocô, cara. Caralho, a sombra não tá em alta qualidade, que nem eu pedi. Olha essa sombra em pixel art. Eu tô sem palavras, cara. Eu não tô jogando, tá? Isso aí ainda é a Cinematic. Isso aí é a Cinematic do jogo ainda. Você tem tomate. O que que é um voque? Para voque, pagam quando estiver... Mano, o quê? O quê? Ele saiu levando o corpo do cara. Episídio 1. Rato bcabdo. Tá, aqui tem as dicas. O ASD. Cara, olha os passinhos que eles deixaram pra aparecer a dica de como caminhar. Que é pra lanar granadas. Roda do rato. Mudar de granadas. Roda do rato seria o scroll do mouse aqui. Eu acho. Tá. Esse já é bem possivelmente o pior jogo que eu já joguei. Olha o character design desse jogo. Cara, é muito ruim de controlar isso, cara. É muito estranho. Eu consigo apertar e não me mexer. Por causa da aceleração do personagem. Aí, tipo... Nossa, sei lá, cara. Eu não sei explicar pra vocês. Se eu largo, ó, vou largar o botão. Eu sigo por mais muito tempo. Parece que eu tô... Deslizando. Sei lá, cara. Que? Mano. Esse jogo é insano, cara. O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Mano, que isso? Que... Mano. Onde é que vocês estão vindo? Onde é que vocês estão vindo, caralho? Eu acho que essa foi uma péssima ideia de live, cara. Que... Que isso, caralho? Mano! Mano, o jogo é impossível, cara. Cara, do nada... Assim, ó. De primeira batalha do jogo, os caras te metem num lugar com 3 bilhões de malucos. Eu já sei qual é que é a tua, amigo. Já deu dessa tua palhaçada. Eu não tenho mais bala! Mano! Mano! Gente, esse jogo foi feito no inferno, cara. Que porra é essa? Ah, é, leque. Leque, o bicho spawnou dentro de mim, cara. O bicho spawnou dentro de mim, cara. Foi, foi. Meu Deus. Eu sou procurado? Ah, vai se fuder, vai. Vai se fuder. 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 Mano, é sério. Eu acho que eu nunca me senti tão merda. Opa. E aí, pepinão? Opa. Legal, hein? Comi um bocadinho, chefe. Agora eu vou procurar os óculos. Estou. Meu Deus, cara. Ah, beleza. Achei que ia ter um boss fight super difícil. Ai, meu Deus. Estão atrás de mim? Então. Bro. Pipinão está no meio do caminho. Eu não sei se eu dou um tirão nele. Nossa, aqui está com cara de boss fight, hein? O que é isso? Bro. Sai, 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 sai. Bro. Tá. Tá. Mano, deve dizer que o rato está bêbado porque bebeu sangue. Tá, acho que matamos o primeiro boss, é isso. Agora tem o episódio 2, xerife novo. Já estou feliz com o espaço que a gente tem agora. Tem muito mais espaço para a nossa gameplay. Esse cara não está agindo muito. Ele não está salvando muita gente assim, não. A casa está indo embora. Retiro tudo que eu poderia ter dito sobre esse jogo, cara. Inovador. Ó, uma viagenzinha na Ucrânia. Lá na tranquilidade. Pera, que som é esse? Eu tenho certeza que tem algum bicho vindo atrás de mim. Eu sabia. Eu sabia. Eu sabia. Tem um demônio gigante vindo atrás de mim. Acabou minhas balas. Caíram todos os olhos dele fora. De novo, não. Eu não tenho como batalhar dois desses. Eu não tenho balas. Ai, meu Deus. Tá de perto. Tá, show. Olha o que eu tenho aqui, hein. Ligar só. Uh, fogo. Caralho. Ó a mina, hein. Ó. Ó a mina aqui, hein. Pisa na mina ali. Ó, pisa na mina ali. Pisa na mina ali. Caralho, a mina não ativa, cara. Ai, meu Deus. Vou morrer. Olha, uma coisa ele conseguiu fazer com isso aqui. Ele conseguiu fazer com que os inimigos realmente parecessem fortes. Porque toda vez que eu ouço um barulho, eu já fico com o meu cu na mão. Pra tu criar esse efeito nas pessoas, tu tem que ter feito uns monstros bem filha de uma puta. Não, meu objetivo é entrar lá. Se eu entrar, ele não consegue me perseguir mais. Meu Deus. Ah, fudeu. Agora fudeu. Episódio final. O hospital. O senhor teve sorte. Quando nos quiser visitar, Púlcio não deu pra ler. Adeus, senhor. Isso não parece um hospital pra mim. Isso na verdade não parece nem um pouco um hospital pra mim. Tô feliz que tamo de dia. Cenário aqui, ó, com árvores. Ó. Bela vegetação. Quem é... Cara, por que que a minha felicidade não dura? Por que que a minha felicidade não dura nesse jogo, cara? Ai, meu Deus. Por que tinha uma dinamite acesa dentro de uma caixa de madeira? Ele falou pra tu correr. E dá pra correr? Meu Deus. Vamos fazer um teste. Eu lembro que aqui já tem um monstro. Beleza. Help me, Dan. Help me. Nossa, ele tem que tá num lugar específico. Poxa, vocês tão me batendo, amigos. Yes. Checkpoint. No. No. Danadinho tu, hein? Sapeca. Hã? Bro. Bro. Tá. Descobri. Tem que jogar as minas. Que eu não sei por que o nome é minas. Conseguimos. Caralho. Uau. Que mola daí? Ela é uma crema aqui. E aí E aí E aí E aí Só acabou. Congratulations on making an amazing game. Like, I'm actually speechless. Game of the Year. Amazing. Congrats, congrats. Momento dar uma avaliação pro Tomato Way. Você recomenda esse jogo? Sim. Vou colocar em inglês pra aumentar as chances disso aqui ser vendido. Vamos mandar aqui, ó. Best game I ever played. Totally worth the money wasted on it.